Olá tudo bem com vocês atualização das minhas plantas como elas estão no momento olha tá decoração de natal aqui continua aqui que eu já mostrei vídeo anterior e aqui também um jardim vertical as peperômias a maioria que são peperômias olha tem uma salmão baia aqui que tá junto com essa outra aqui ó que tá enorme olha como que tá grande e tem essa conhecência conhecida como bico de papagaio ou flor de natal tem uma história bem interessante ela tem outra aqui olha e eu comprei esses dois vasinhos e coloquei aqui nesse de cerâmica porque eu tirei as plantias que estava aqui tinha planta pendente aqui que vocês lembram então não tava dando certo eu retirei e coloquei essas essas bico de papagaio e aqui a decoração embaixo olha ficou bem bonito eu coloquei essa bola aqui e aqui olha num desses vasos aqui estava plantado um livro da paz e deu essas três mudas eu retirei e deu essas três mudas então coloquei aqui os três ficaram aqui e nesses dois vasos aqui tinha plantado cedo e a paraguaense eu retirei porque ela tá ficando pendente e não tava dando certo esse vaso que tava muito baixo então retirei daqui a pouco para mostrar onde eu plantei e eu coloquei aqui nesses três vasos o livro da paz e pintei os vasos e aqui tem esse aparador que eu já falei vídeo anterior olha esse daqui é muda nova que eu plantei é um gerânio aqui tem a flor vermelha e rosa eu coloquei aqui por isso que ele tá toda amarela amarelinho ele tá assistiu um pouco plantei ontem e aqui também eu fiz a mudinha de dixória eu trouxe lá da chácara a vermelha e eu tô fazendo esse teste eu coloquei ali vou ver se ela vai aglutar eu estou aqui ó e as outras plantas e os pintados olha eu molhei essa flor de maio aqui molhei bastante exagerei na rega e acabou soltando olha que apodreceu olha essa flor de maio é tem que ter um cuidado eu tô tem que ter um cuidado com ela eu tô tomando muito cuidado então começou cair as folhinhas e eu coloquei aqui eu fiz mais mudinha aqui ó eu coloquei aqui o galinho olha tá com raizinha bem aqui na pontinha eu espero que ela brota mas ela é bem delicada flor de maio tem aqui também tá brotando outra folhinha que eu coloquei aqui ó eu espero que brote então molhei agora faz um tempinho que eu não molhei mais vou deixar secar que ela é um cacto mas tem que deixar assim olha eu espero que ela que ela se recupere e tá ventando bastante aqui e tem mais aqui ó essa eu coloquei aqui para deixar a decoração por enquanto de natal lá em cima e a orelha de churé que coloquei aqui porque ela é essa hora de churé que ela é daqui de cima do jardim vertical aqui de cima mas eu coloquei aqui por enquanto coloquei aqui essa essa outra plantinha aqui comigo ele pode olha como tá grande a calanchói cheia de mudinhas a outra que eu coloquei aqui a jiboia o jardim vertical não tava gostando ela ficou diferente estranha tá ficando toda amarela eu coloquei aqui e aqui do lado tá as planchóis essa aqui é um dia que eu fiz do pilox olha e tem três pezinhos aqui se não me engano estou aqui ó ali tem mais o dia de cenésio o sétimo dia de cenésio tem ali ó o cenésio azul então tá assim as minhas plantas aqui o jardim vertical que a samambaia mas aqui em cima tem o carne color eu coloquei aqui o cenésio por enquanto está naquele vaso eu não mexi ainda ele solto as florzinhas mas deu um pulgão vocês acredita eu pulgão e atrapalhou um pouco a floração dele mas ele tá bonito olha aqui ó e aqui embaixo tem mais vazinhos maiores aqui eu coloquei folhinhas de chiveria preenche tudo aqui ó folhinhas de chiveria e paraguaense caiu aqui também uma outra suculentinha aqui aquele dedinho de moça essa daqui nasceu aqui e eu não sei qual que é eu tô deixando aqui para ver o que que o que vai ser eu não sei o que que é aqui do lado tem as as espadas de São Jorge que tá grande também olha como formou e ali a estopa de pitanga que tá bem maior tá bonito o sol tá pegando aqui olha como formou a florzinha tão bonitinha agora fechou mas tá bem lindinha e aqui eu plantei nesse vaso aqui que eu plantei o ovônimo olha junto com os cactos tá aqui eu deixei os dois juntos aqui ó caquinha da manuária e esse outro aqui a orelha de Mickey aqui ele tá aqui ó tá aqui que ele gosta de sol aqui tem a outra samambaia ela tá aqui eu molhei ela mas ela fica ali ó ela fica lá em cima olha ela fica lá eu retirei ela para molhar e ela ficou aqui embaixo mas eu vou colocar ela de volta aqui tá a peperômia que ela tá bem maior também a peperômia olha formou bastante e as suculentas eu coloquei todas elas aqui as equiverias tava lá naquela prateleira que fica lá no sol essas daqui são todas no sol eu tirei de lá para muito apertado nos vasos e os vasinhos que sobraram foi onde eu mostrei aquelas plantinhas que eu coloquei ali no aparador então ficou assim eu coloquei nesse vaso aqui que tava o hibisco como eu já tinha falado eu levei o hibisco lá na chácara e ele pegou os dois pés pegou já tá com brotinho e depois eu gravo mostrando então eu coloquei aqui nesse vaso as equiverias e esses pendentes olha o cedo também eu coloquei porque o vaso é grande olha vai dar para ficar bem pendente vai ficar tipo uma bacia como se fosse uma bacia de suculentas mas é um vaso aqui eu coloquei aqui no meio você está dando para ver um pinheirinho aspargo olha que ele vai crescer e eu podo ele ao redor para pegar só nas equiverias nas suculentas espero que ele brote aqui então tá assim ó eu coloquei aqui eu coloquei aqui são todas do sol as equiverias e os pendentes aqui ó e eu fiz isso porque senão eu coloquei todas elas juntas aqui porque eu aí eu tinha que comprar muitos vasos para todas as suculentas aqui que elas cresceram olha elas ficaram bem maiores do que quando quando foi comprado então ia ser muito vaso para mudar essas aqui estava naquela jardineira eu vou mostrar a foto deixa a foto aí vocês verem olha que linda que tá essa equiveria mas está muito linda então ia ser muitos vasos para comprar e eu resolvi falar não vou colocar todas elas aqui juntas vai ficar tipo uma bacia de suculentas olha e eu vou mostrar mais ali tem aqui na frente olha esses dois outros dois lados eu coloquei fiz a mesma coisa eu coloquei todas as suculentas aqui coloquei espinheirinho aspargo e coloquei elas aqui ó são todas aqui ó a calanchói também que tava aquele vasinho que tava quase caindo essa aqui é a mudinha que eu fiz mas a maior tá no outro vaso e aí o ônibus lá estava todos pequenininho é apertados no vaso então eu coloquei aqui olha então eu estou aqui ó na frente aqui de casa mostrar outro vaso aqui tem outro vaso olha é a mesma coisa que eu fiz as suculentas o dedinho naquela outra tem também na outra só que estão menores aqui tá maior e aqui ó ficou desse jeito assim ó aqui na frente o vaso de suculentas ó fica desse jeito e aqui tem o pé de maçã olha o tamanho que tá e no retirar as mudinhas de suculentas caiu bastante folhinhas e eu coloquei tudo aqui no pé da maçã olha e junto aqui já os capitão que já tinha aqui estão crescendo olha estão todas aqui ó as folhinhas essa daqui tá maior que quebrou eu coloquei aqui para brotar essa outra aqui também olha então estão todas aqui ó para brotar e fazer mudinhas então tá assim e já na prateleira onde ficava as suculentas do sol essas que ficavam lá eu vou mostrar vindo aqui olha olha o cambacica ele veio tomar a água do beija-flor olha aqui ó eu coloquei as paraguaenses olha nesses vasos então ficou assim aqui ó olha esses vasos que eu achei bastante é bem bonito né e eles são bem grandes e mais espaçosos e aqui no meio tem um cedo olha dessa outra aqui não tinha a mudinha e aqui tem outro cedo tem bem aqui no meio olha tá aqui ó então ficou bem ficou assim ó ficou bem bonito eu gostei bastante esse cedo já tá bem maior esse daqui eu vou colocar o outro também outro cedo então elas estão aqui elas são as pendentes só aqui na prateleira que ficava aquelas outras do sol como era muitas então coloquei tudo junto lá que era muitos vasos que tinha que comprar então coloquei lá naqueles naqueles vasos que eu mostrei e aqui ficaram essas paraguaenses e o cedo essa atualização das minhas plantas espero que tenham gostado clique em gostei se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí e aí e aí